Olá, galera! Na nossa aula de redação, nós vamos fazer uma pequena revisão. Vou trazer para vocês aqui o gênero textual que vai ser trabalhado na nossa avaliação, certo? Aí, vou trazer um texto como exemplo desse gênero que a gente vai trabalhar e algumas questões que vocês têm que responder com relação a esse texto para vocês treinarem para avaliação, certo? Se estiverem esquecidos das características do gênero textual, voltem lá nas aulas que a gente viu. Vejam quais são as características, as principais, como a gente pode escrever um texto desse tipo, tudo direitinho, para que vocês possam ficar craques para avaliação. Bom, o gênero textual que nós estudamos em redação foi notícia, né? Em português, vimos reportagem e em redação notícia. Então, como é formada a notícia, quais são as características principais que não pode faltar, como ela é estruturada, tudo direitinho, isso vocês precisam saber, correto? Para poder ter uma noção, pelo menos básica, de como se estrutura para poder responderem as questões. Identificarem até o texto como uma notícia ou não. Então, vamos lá. Trouxe aí esse texto. Diz assim, Tantor Adolescente gravou música para a novela do SBT, quer lançar CD. Então, aí é uma notícia, né? Então, quando vocês forem lendo, vão observando direitinho. O que é que tem aí? Quais são as características que a gente viu lá de notícia que vocês conseguem observar nesse texto? Então, leiam, não leiam por cima, não. Leiam observando, certo? Porque aí, quando vocês forem responder a atividade, já está até mais fácil. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Então, vamos aí, nossa atividade. O texto apresenta características do gênero textual notícia. Então, isso é fato. Então, eu quero que vocês digam o seguinte nessa primeira questão. Quais são as características desse gênero que vocês observaram aí no texto? Então, a gente viu na nossa aula que notícia, ela tem várias características, né? Que devem ser seguidas para que um texto, um gênero textual, ele venha a ser uma notícia. Então, que características são essas que vocês observaram aí no texto que a gente viu agora? Segundo, qual é o fato divulgado pelo texto? A notícia falando sobre o quê? Qual o fato que está sendo divulgado aí? O tema principal. Terceiro, que outro título você daria para esse texto? Então, o autor aí, ele deu um título. Mas se você fosse dar título para esse mesmo texto, qual é que você daria? Ele deixaria o mesmo? Ia dar? Se fosse mudar, qual é que você colocaria? Diga aí. A quarta questão. De acordo com o texto, qual dessas alternativas aí está correta? A música O Close tem alavancado a carreira da jovem. Está verdadeiro, está certo. A música O Close ajudou a menina a lançar seu primeiro CD. É isso que está lá dizendo. A canção O Close foi composta por Laís Queiroz. Ou, em abril de 2015, a garota gravou um videoclipe em São Paulo. Então, qual dessas respostas aí estão de acordo com o texto? Se tiver dúvida, volta lá no texto, olha novamente e vê qual dessas afirmações realmente está lá no texto. Certo? É verídico. Quinta questão. Leia as informações a respeito do texto publicado no Sol Notícias. Então, primeira informação. Aborda os fatos de forma clara e objetiva. Segunda. Há predomínio de verbos no pretérito. Terceira. O trecho do texto, que está entre aspas, marca um comentário de Paulo Queiroz, que é pai da cantora. Então, dessas três afirmações que estão aí acima, quais delas estão corretas? A primeira e a segunda? As três estão corretas? Apenas a terceira? Ou apenas a segunda? Então, olhem, volte lá no texto de novo. Observem. Olhem a forma que os fatos estão abordados, porque isso está aí na primeira afirmação. Observem os verbos que estão contidos lá no texto, porque é isso que está na segunda afirmação. Então, observem se eles realmente estão no pretérito. E vá lá e veja o comentário que está entre aspas. Quem foi que fez esse comentário? Realmente foi Paulo Queiroz? Para depois vocês responderem aí qual a alternativa correta. É, está. Leia as informações sobre o título da notícia. A primeira informação diz assim. É claro e adianta o assunto que vai tratar. Então, pelo título, você acha que já dá para saber o que é que você vai falar na notícia? Está claro? Está bem explícito isso? Segundo, o verbo principal é gravou e está no pretérito. É realmente isso que acontece lá no texto? O verbo principal é esse? E ele realmente está no pretérito? Vão lá e observem. A terceira afirmação é conciso e apresenta o verbo principal no presente. Então, o texto é conciso, ele é claro. O verbo, ele realmente, o principal está no presente. Vão lá de novo, olhem o verbo direitinho. Então, com base nessas três afirmações, quais são corretas? A primeira e a segunda? As três estão corretas? Apenas a terceira afirmação? Ou apenas a segunda afirmação? E é isso, gente. Respondam direitinho à atividade. Estudem. Captulem lá todas as características do gênero textual notícia. E até a próxima aula. Tchau. Tchau.